Eu sou o Max, tenho 46 anos, e quando eu tinha 32, 14 anos atrás, eu morava em São Paulo e eu tinha uma rotina que eu adorava. Toda sexta-feira eu pegava meu carro e ia para a praia, era mais fácil do que hoje, eu não tinha o trânsito louco, que hoje é para o litoral de São Paulo. E lá eu encontrava meus amigos, eu relaxava, pegava a onda, era uma fase muito boa da minha vida. Eu gostava muito da vida que eu tinha em São Paulo, mas eu recebi uma proposta para ir trabalhar nos Estados Unidos. E que aquilo era um sonho profissional, batalhei muito para conseguir, e quando eu consegui, não pensei duas vezes, fui. E teve um lado muito legal, mas essa rotina pessoal, eu sentia muita falta. Os Estados Unidos é um lugar duro, um lugar difícil, eu cheguei no inverno, e cadê a praia, cadê o mar, cadê a onda, cadê as minhas amigas, não tinha nada disso. E eu comecei a ficar triste. Por um lado, muito feliz profissionalmente, mas aquela rotina de vida não estava legal. Eu sentia falta. E eu cheguei ao ponto de achar que aquilo era um momento da minha vida, que eu caracterizei como sendo a juventude, e que por mais que eu voltasse a morar no Brasil, por mais que eu voltasse a frequentar a Maresias toda sexta-feira, aquele momento que era a juventude não ia mais voltar. Porque afinal de contas, a gente vai ficando velho, o tempo passa e tal. E aí um belo dia, eu gosto de livro, estava na minha livraria, e encontrei esse livro aqui. Era lá, todo saudoso, me achando velho, com 32 anos e tal, e encontro aqui, essa grande figura com 74 anos, a capa de um livro, pegando onda, feliz, felizão, quer dizer, no mínimo me chamou a atenção. Me fiz sentir um idiota, tapa na cara, primeira página, tapa na cara, segunda página. E muita, muita imagem legal, super inspiradora de pessoas com 60, 70, 80 anos. Meio super de bem com a vida, uma cara ótima, sorrisão no rosto, atitude perfeita. Então, pô, que juventude é essa que acaba aos 32 anos? Acho que essa é a primeira pergunta que eu me fiz na hora. E aí, dois anos atrás, dois anos e meio, mais ou menos, já na Garage, que é uma agência de publicidade que eu fundei em 2006, aqui no Brasil, a gente recebeu um briefing de um cliente, pedindo para a gente trabalhar à terceira idade. E a gente é acostumado só a trabalhar com jovem, então, a nossa especialidade são os meios digitais, internet, e foi um desespero. A gente não entende nada disso, o que a gente vai fazer. Aí eu lembrei do livro. Aí eu fui lá, peguei o livro na estante, trouxe para a equipe, todo mundo foi se empolgando, foi curtindo a ideia. Mas ficou claro que a gente, como publicitário, no mínimo, para não falar da sociedade como um todo, a gente não entende o que é envelhecer. A gente não tem noção. A gente se acha muito jovem, e muitas vezes, quando envelhece, a gente realmente acha que perdeu a juventude. Mas o ponto é que, como publicitário, principalmente, a gente trabalha muito a questão da idealização da juventude. É como se a vida fosse um movimento para cima e um movimento para baixo. Enquanto você está na juventude, tudo é ótimo. Você é bonito, você é inteligente, você é bem-sucedido, está tudo certo. E quando você começa a envelhecer, está tudo errado. Quer dizer, um pouco radical e completamente velha, esse conceito. Aí a gente entendeu que a gente tinha que parar e aprender um pouquinho sobre o que significa essa questão da terceira idade no Brasil. A primeira coisa, e óbvia, é que o Brasil não é mais o país jovem. Lembra dessa frase? O Brasil é um país jovem, o Brasil é um país jovem. A boa notícia é que a gente está vivendo mais e morrendo menos. Então a gente não é tão mais jovem. Já são quase 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. E logo, logo, em 2050, vão ser 50 milhões. Vamos ser 50 milhões. Que ótima notícia de novo. E não só em quantidade, mas essas pessoas são muito importantes na nossa sociedade. Então metade das casas no Brasil, essas pessoas têm uma importância muito importante na subsistência dessas casas, na questão econômica. E se a gente olhar para o idoso, de fato, com uma força de trabalho, com um potencial de trabalho, de acordo com a realidade que o idoso tem hoje no Brasil, a gente, olhando de forma positiva, a gente vê que isso é uma grande oportunidade, mas se a gente for olhar da forma antiga, pensando em previdência social, você já imaginou 50 milhões de pessoas no Brasil realmente atuando daquele jeito? Aliás, aqui, aqui no estacionamento, em todos os lugares aqui no Sesc, é esse símbolo que está lá. Uma pessoa super fragilizada, completamente incapacitada. Essa é uma fórmula que realmente não ia dar certo. Então, para a gente, quando a gente recebeu esse briefing, a primeira coisa que a gente quis fazer foi falar com pessoas de todo tipo e falar com essas pessoas que são as pessoas que, de fato, eu chamo dos big riders, fazendo uma analogia ao nosso surfista de 74 anos na capa do livro, os big riders de todas as áreas. Na área da política, na área da música, na área do esporte, quer dizer, em todas as áreas da sociedade brasileira, pessoas famosas ou não famosas, eu tenho certeza, esses caras vocês conhecem, mas eu tenho certeza que vocês conhecem alguém perto de vocês que tem uma história, todo dia alguém me conta, quando eu estou falando sobre esse assunto, alguém me conta, alguém muito próximo que já tem 60, 70, 80 anos e tem uma história incrível para contar. Só que o símbolo que civicamente representa essas pessoas é esse símbolo aqui. É um simbolozinho bem, no mínimo, velho, ultrapassado, mentiroso, e que só agrava essa situação. Não só agrava a situação de quem já está nessa idade, mas agrava a situação de toda a sociedade. Eu falo para o meu pai, pô, legal, você tem 72 anos e claramente eu vejo que algumas coisas na vida dele começam a ficar um pouco difíceis, mas eu falo para a minha filha, eu falo assim, olha, você tem que começar já a pensar o como você quer envelhecer e você fazer as coisas certas para que você, para que o teu envelhecimento seja o melhor possível e para que a sociedade como um todo envelheça da melhor forma possível. Então, naquele momento, o que ficou claro para a gente é que o briefing do cliente tinha ficado pequeno e a gente precisava trabalhar o briefing da sociedade. Eu acho que é a pergunta que a gente tem que se fazer de todas as formas, quando possível. Então, o que a gente quis fazer, na prática, é começar um processo de cocriação do símbolo novo, do pictograma, e fazer com que isso fosse, de uma forma simbólica, o início do processo de transformação da sociedade. Para isso, a gente começou da forma como podia, a gente foi num crowdfunding, que é o Catarse, pegou um dinheirinho, levamos num crowdsourcing, que é a It's Num, foi incrível, a gente recebeu 456 inspirações, sugestões de um novo símbolo, e a gente distribuiu esse dinheiro do crowdfunding para as 10 melhores criações do crowdsourcing. E aí, como o velhinho não usa Facebook, não usa nem computador, não é isso? Muito menos Facebook. A gente abriu uma comunidade no Facebook e tem 70 mil velhinhos lá, super engajados. Não é brincadeira, para quem trabalha com Facebook, tem uma coisa que se chama PITET, que é People Talking About That, que é o nível de engajamento, o nível de interação. A média Brasil é 3% das marcas. A gente chegou até 60, 70, no mínimo 12, 15%. A história do símbolo, então, é unânime, tipo, tira já essa bengala, acaba com esse símbolo. Bem interessante. E aí, naturalmente, o que acabou acontecendo, até por a gente não ser grande especialista, a gente foi falar com formadores de opinião, pessoas que entendem e tal. E foi um super aprendizado para a gente e foi muito bom para o movimento, porque as pessoas também ajudaram a dar credibilidade, a dar o aval, pessoas do governo, de outras instituições e tal. Aí, a segunda parte foi na nossa rotina de geração de conteúdo, gravar entrevistas e tal. Todo mundo, influenciador, pessoas bacanas, de novo, conhecidas ou não conhecidas, que a gente pediu ajuda, ninguém, ninguém deixou de colaborar, de uma forma ou de outra. Isso também foi muito importante para ativar, engajar a comunidade no Facebook. A imprensa, naturalmente, acabou conhecendo o movimento, acabou divulgando o movimento, dando credibilidade. Foi mais um processo na espiral positiva que acabou levando o movimento para a frente. Alguns parceiros vieram naturalmente, pessoas que já trabalham com isso há algum tempo, o pessoal do Viver Longevidade, do Projeto Velho Amigo, do setor 2,5, pessoas que, de alguma forma ou de outra, já estavam engajados com esse tipo de causa, conheceram a gente e vieram até a gente, e a gente, num processo muito bacana, começou a colaborar em torno do movimento, juntando forças e tal. E aí, naturalmente, a gente se fez uma pergunta, que é uma pergunta que a gente, como agência de propaganda, se faz já há algum tempo. E esse foi o projeto que, essa pergunta foi mais importante, e de forma mais pragmática a gente colocou, conseguiu colocar em prática. Que é o seguinte, qual o papel da publicidade? Qual o papel da grande empresa? Qual o papel das marcas que gastam muito, mas muito dinheiro? A publicidade é uma das maiores indústrias do mundo. Qual o papel dessas marcas, dessas empresas, numa sociedade que está cada vez mais conectada, cada vez mais ligada, nos verdadeiros problemas do indivíduo e de todos, da sociedade, e a fim de querer usar essa conexão, está certo? Esse formato em rede, para transformar para melhor a nossa vida. Qual o papel de uma empresa? Qual o papel da publicidade? Aí a gente chamou as marcas para participarem ativamente desse processo. Quer dizer, aqui o que a gente acabou fazendo, a gente mudou um pouco o modelo, ao invés de trabalhar para o briefing de uma marca, de um cliente, a gente trabalhou o briefing da sociedade, a gente falou, puxa, mas aqui tem algo legal, vocês não querem participar de uma outra forma? E a gente conseguiu pôr em prática uma forma interessante de trabalhar. Com isso, eu acho que cada vez mais a gente está tendo uma rede forte, que possibilita a gente seguir adiante. Com as marcas, a gente conseguiu um dinheirinho interessante, a gente partiu para uma próxima fase, que tem um vídeo aqui, que eu queria mostrar para vocês. Este é o pictograma que representa os idosos no Brasil. Você que tem mais de 60 anos de idade, se sente confortável com esse símbolo? E você, que ainda está longe dos 60, vai gostar de ser retratado assim? Essa terceira idade de hoje não está bem assim, não. Atualmente, eu estou com 7, 8. Há 15 anos, mais ou menos. A figura do pictograma representa alguém fragilizado, assim, em busca de um descanso. Eu sou um velho, buscando brotinho, querendo rebrotar. Agora, para isso, eu tenho que encontrar uma bossa nova. Eu tenho hoje, vou fazer 50 anos, tenho 49, eu não me sinto velho. O meu pai morreu, não foi velho. O meu avô não era velho. O velho está aqui dentro. Eu conheço um monte de gente de mais de 60 anos, super produtiva, que faz esporte, que é super independente. As diferenças entre a terceira idade e as outras idades, e a juventude, são evidentes, né? Mas isso não é o que o pictograma diz. O pictograma coloca claramente a inferioridade da situação. Não sei direito como desenharia, mas com certeza não seria tipo uma pessoa curvada com uma bengala na mão. A gente podia pensar numa imagem melhor, assim, que lembrasse a caminhada, o respeito, e tivesse a conquista desse espaço por isso, pela trajetória, e não por ser frágil, assim, porque nem sempre isso condiz com a realidade do idoso, né? É uma boa hora mesmo para a gente discutir, num momento em que a população está começando a encarar a terceira idade de uma forma digna. É, eu imaginei. Então vamos criar um novo símbolo juntos. Você não precisa ser designer nem desenhista. Também não importa qual é a sua idade. Basta ter atitude. É só dizer como você acha que ele deve ser. Vale mandar uma foto, um filme, ou até uma frase para servir de inspiração. A partir das sugestões de enviadas, designers especializados vão criar opções para um novo símbolo. E você vai poder votar na sua preferida para ser a nova cara da terceira idade. A cara do presente e do futuro do nosso país. Obrigado. O legal desse vídeo é que a gente, claro, fez um super roteiro, a gente queria falar um monte de coisa, nem pensar em querer forçar as pessoas, ou no mínimo nem sugerir. Mas cada um aqui que falou, falou tão bem, e tão mais do que a gente imaginou que ia ser. Quer dizer, é legal quando se faz uma coisa que tem um propósito muito claro, e está latente na vida das pessoas e querendo um empurrãozinho. Então foi só o que a gente fez. Então aqui no vídeo a gente chamou as pessoas para, através da internet, entrarem num site e participarem desse processo de cocriação. Mandarem inspirações. Esse símbolo, pictograma, é uma coisa super delicada, super técnica de fazer. Então a gente pediu para mandarem foto, vídeo, poesia, frase, o que quisesse, que de alguma forma inspirasse o que é a nova cara da terceira idade. A gente recebeu 1.600 inspirações, mais ou menos, a gente contratou três designers super técnicos, que estão acostumados a fazer pictogramas, inclusive trabalhando para a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é quem normatiza, isso não é uma lei. Cada um de vocês quiser mudar o símbolo perto de casa, pode ir lá e bater, vou mostrar como. Mas esses três técnicos fizeram três sugestões. Na verdade foram seis ou sete, a gente deu uma testada, a gente levou três sugestões para votação na comunidade. Tivemos 6 mil votos, e eu não poderia estar contando. Terça-feira, dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. E a gente vai estar divulgando para vários meios de comunicação. Então, vai ser super bacana, tem várias revistas e jornais super importantes que vão fazer a cobertura. Mas como não é todo dia, que a gente dá um TED Talk, eu estou há dois dias da divulgação, eu vou ter que contar qual é o símbolo. Não tem jeito. Você só não pode divulgar, por favor. Mas é o seguinte, o símbolo sem a bengala, ele foi escolhido. A bengala, na opinião dos designers, ela tem um papel muito importante, de identificação, porque, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante do pictograma é identificar de forma rápida e precisa que essa vaga é de idoso, que esse assento é de idoso, essa situação preferencial. Mas a bengala, hoje, é o principal ícone de tudo de ruim que ser idoso hoje ainda está representando no Brasil e precisa deixar de representar. Então foi unânime, dos 6 mil votos, 4.600, se não me engano, foram em cima deste símbolo. E que, de novo, através de pequenas coisas, é que a gente fez todo um processo bacana de cocriação, divulgando quais os caminhos que a gente estava indo, interagindo com a comunidade e tal. Os designers fizeram esse esquemático, explicando o racional de cada um dos três e tal. E aqui está explicando direitinho o porquê que esse símbolo é o melhor e foi escolhido. Aqui a gente está chamando a sociedade a participar desse processo, então todo mundo vai poder, a gente está facilitando, através da internet, a troca, mandando ferramentas, empoderando as pessoas. Não para no símbolo, uma coisa importante que a gente quer fazer, que a gente já tem aprovado no Ministério da Cultura e com patrocínio, daqui a uns quatro meses a gente tem na rua, inspirado no símbolo que eu vi lá 14 anos atrás, no símbolo, desculpa, no livro, a gente está fazendo o livro com retratos brasileiros, de 20 pessoas famosas e não famosas, com histórias muito bacanas para contar, e mostrando, de fato, retratando o que é a nova terceira idade. A questão das cidades, é um assunto superimportante, que, aliás, vai ser coberto hoje. Acho que em todas as instâncias da sociedade, para a terceira idade também, quer dizer, o que é uma cidade inteligente, que no mínimo inclua o idoso na questão da mobilidade, na questão do serviço, do turismo. Recife é uma cidade que está superligada nisso, a gente está conversando bastante com eles. E o documentário é uma coisa que... Esse é o meu projeto de xodó. O documentário é uma linguagem que tem mudado muito a minha vida em várias coisas, tenho visto documentários incríveis, e a gente vai estar fazendo um documentário sobre a terceira idade em 2014, que eu tenho certeza vai ser muito importante. Então, para finalizar, há 14 anos atrás, eu entrei numa onda muito errada, achando que eu estava ficando velho. Daqui a 14 anos eu faço 60 anos. Então, assim, a conclusão básica é a seguinte. De fato, juventude não é nada idealizado. Juventude é uma coisa que está na nossa mão. E que, com certeza, a gente pode tomar o poder sobre como a gente quer envelhecer, e a gente sabendo fazer isso como indivíduo, e sabendo estimular direitinho a sociedade, a gente pode muito facilmente ter uma sociedade completamente diferente da que a gente tem hoje, daqui a 10, 15, 20, 30 anos. E esse é o convite que eu queria fazer para vocês com a nova cara da terceira idade. Obrigado. Obrigada. Obrigada.